Eu conheço uma velhinha que ela é muita sainatinha, ainda gosta de se pintar Essa roupa coladinha, uma saia bem juntinha, ainda pensa em namorar Ela já passa dos oitenta, essa velhinha é uma punhada, ainda pensa em nhanhar Seu namorado é um boizinho e na hora de olhar ela não para de reclamar Ai, tira que é o meu nome, ai, o meu viagra Eu conheço uma velhinha que ela é muita sainatinha, ainda gosta de se pintar Essa roupa coladinha, uma saia bem juntinha, ainda pensa em namorar Ela já passa dos oitenta, essa velhinha é uma punhada, ainda pensa em nhanhar Seu namorado é um boizinho e na hora de olhar ela não para de reclamar Ai, tira que é o meu nome, ai, o meu viagra Ai, a minha luna, ai, o meu netinho Ai, tira que é o meu nome, ai, o meu viagra Ai, a minha coluna tá doendo, ai, meu filho Ai, mentira tá doendo, ai, meu viagra Ai, a minha coluna tá doendo, ai, meu netinho Ai, mentira tá doendo, ai, meu viagra Ai, a minha coluna tá doendo, ai, meu netinho Ai, mentira tá doendo, ai, meu viagra Ai, mentira tá doendo, ai, meu viagra Adoro chegar de fininho, te arranhar com carinho Pra não te ferir A lua bate no telhado, deixando iluminados nossos corpos A luzir, e aí? Olhos nos olhos, pelos nos pelos Minhas sete vidas eu entrego a você Anjo felino, traste com zelo Se quer um menino que só sabe dizer Olhos nos olhos, pelos nos pelos Minhas sete vidas eu entrego a você Anjo felino, traste com zelo Se quer um menino que só sabe dizer Miau, te amo, miau, te amo Sou um gato diferente, meio bicho, meio gente Miau, tenho sempre razão Não me entrego sofrimento, gato, tenho sentimentos Miau, dentro do coração Sou um gato diferente, meio bicho, meio gente Miau, tenho sempre razão Não me entrego sofrimento, gato, tenho sentimentos Miau, dentro do coração A bola chega de fininho, te arranha com carinho pra não te ferir A lua bate no telhado, deixando iluminados nossos corpos a luzir Olhos nos olhos, pelos nos pelos, minhas sete vidas eu entrego a você Anjo felino, trate com zelo, gato e menino que só sabe dizer Olhos nos olhos, pelos nos pelos, minhas sete vidas eu entrego a você Anjo felino, trate com zelo, gato e menino que só sabe dizer Miau, te amo, miau, te amo Sou um gato diferente, meio bicho, meio gente Miau, tenho sempre razão Não me entrega o sofrimento, o gato tem meus sentimentos Miau, dentro do coração Sou um gato diferente, meio bicho, meio gente Miau, tenho sempre razão Não me entrega o sofrimento, o gato tem meus sentimentos Miau, dentro do coração Sou um gato diferente, meio bicho, meio gente Miau Quando uma paixão invade o meu peito Eu tento sorrir, choro não tem jeito Preciso mudar Preciso mudar Esse meu jeito de ser Tenho que saber E tentar te esquecer Brega rasgada, eu vou dançar Eu vou dançar Brega rasgada Tomando todas pra valer Outra mulher Vou procurar E vou curtir Até amanhecer DJ por favor Deixa o brega rolar Oh garçom, não deixe o meu corpo secar Essa noite é nossa Essa noite é nossa Vamos aproveitar Só vou voltar pra casa Quando a cachaça acabar Quando uma paixão Lima de meu peito Eu tento sorrir Choro não tem jeito Preciso mudar Esse meu jeito de ser Tenho que saber E curtir com você Brega rasgada, eu vou dançar Eu vou dançar Brega rasgada Toma todas pra valer Outra mulher Vou procurar E vou curtir Até amanhecer Saudade se manda Despesar dá um tempo Seu amor Não sai Meu pensamento Essa noite é nossa Vamos aproveitar Só vou voltar pra casa Se o garçom me levar Só vou voltar pra casa Se o garçom me levar Oh yeah Só vou voltar pra casa Se o garçom me levar Oh yeah Só vou voltar pra casa Se o garçom me levar Nunca leve chifre Não tem inveja de quem é corno Deixa o chifre de molho Pra brilhar e ficar bem com tudo Tem chifre de rosca Colado, grudado Chifre de madeira Escorno manso Foi sua bobeira Escorno de bobeira Escorno deixa entrar Pela porta da cozinha E fica escondido Feito uma galinha Deixando à vontade Com a sua mulher Na hora do nhanhado Chega junto Ver tudo o que rola Foi desconfiado Esse cara é boiola Esse cara é boiola Ele é boiola, sim Boiola, sim Ele é boiola Além de ser feio, pobre, sem tesão Ainda é corno, boiola Ele é boiola, sim Boiola, sim Ele é boiola Além de ser feio, pobre, sem tesão Ainda é corno, boiola Pra você ser um corno, não precisa ser rico nem ter um celular Não precisa guiçar nenhum vestibular, é só dar de bandeja, sua mulher é pro Ricardão Tem corno de brinco, que usa calcinha e ainda brinca de bola, ou desconfiado esse cara é boiola Esse cara é boiola Ele é boiola sim, boiola sim, ele é boiola Além de ser feio, pobre, sem prisão, ainda é corno boiola Ele é boiola sim, boiola sim, ele é boiola Além de ser feio, pobre, sem prisão, ainda é corno boiola Ele é boiola sim, boiola sim, ele é boiola Além de ser feio, pobre, sem prisão, ainda é corno boiola Ele é boiola sim, boiola sim, ele é boiola sim Eu sou César Camargo Antes eu era triste, não vivia muito bem Pintava muita gata, mas não comia ninguém Quando eu dizia assim, um bravo e me dizia não O tema de meu berço me deixou sempre na mão Tchaca, tchaca, na bochaca, me pensa Me pensa Olha só quem chegou pra me salvar Eu sou Viagra, eu tenho a força Viagra, você é a salvação Viagra, devolveu o meu tensão Viagra, só uma observação Amigo, cuidado com seu coração Se não, vai direto pro caixão Antes eu era triste, não vivia muito bem Pintava muita gata, mas não comia ninguém Quando eu dizia assim, um bravo e me dizia não Nem queima de humildes, me deixou sempre na mão Tchaca, tchaca, na bochaca, nem pensa Nem pensa Olha só quem chegou pra me salvar Eu sou Viagra, eu tenho a força Viagra, você é a salvação Viagra, devolveu o meu tensão Viagra, só uma observação Viagra, você é a salvação Viagra, você é a salvação Viagra, devolveu o meu tensão Viagra, você é a salvação Viagra, devolveu o meu tensão Viagra, você é a salvação Viagra, devolveu o meu tensão Viagra, devolveu o meu tensão Viagra, devolveu o meu tensão Tudo que eu sonhei, na vida Eu tenho o mundo inteiro pra nós dois Eu sei, eu sempre imaginei você comigo A felicidade vem antes da cama e depois Eu quero você todo dia, e a noite eu quero bis Você é a coisa mais linda que me faz feliz Se às vezes fico pensando em tudo que eu vou te dizer Se a felicidade no mundo pra mim é você É você, que sempre me leva pra cama E sempre me diz que me ama Nessa loucura paixão É você, que sempre me faz o que eu quero E é por isso que eu quero Te dar o meu coração Tudo que eu sonhei da vida E ter o mundo inteiro pra nós dois Eu sei, eu sempre imaginei você comigo A felicidade vem antes da cama e depois Eu quero você todo dia, e a noite eu quero bis Você é a coisa mais linda que me faz feliz Às vezes fico pensando em tudo que eu vou te dizer Se a felicidade no mundo pra mim é você É você, que sempre me leva pra cama Que sempre me diz que me ama Nessa loucura paixão É você, que sempre me faz o que eu quero E é por isso que eu quero Te dar o meu coração É você, que sempre me leva pra cama Sempre me diz que me ama Sempre me diz que me ama Nessa loucura paixão É você, que sempre me faz o que eu quero E é por isso que eu quero Sou do tipo que não gosto de me expir Nem sair contando vantagem por mim Eu me visto assim pra não chamar atenção Estou sempre sem dinheiro e sem o meu carrão Não quero te dizer que tenho um avião É mentiroso, mentiroso Uma casa em Miami e outra no Japão Não aprende a mim, é mentiroso Sou engenheiro, arquiteto e todo Minha mãe é juíza, meu pai é senador Quero encontrar alguém Que me dê muito amor Não ao meu dinheiro Mas sim ao meu amor Eu não sou mentiroso Eu não sou mentiroso Aplicador, charlatão 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 Vou aumentar um pouquinho O que é pra dar mais emoção Aplica nessa veia Aluga o meu ouvido Aplica nessa veia Aluga o meu ouvido Não quero te dizer que tenho um avião É mentiroso, mentiroso Uma casa em Miami e outra no Japão Não aprende a mim, é mentiroso Sou engenheiro, arquiteto e todo Minha mãe é juíza, meu pai é senador Quero encontrar alguém Que me dê muito valor Não ao meu dinheiro Mas sim ao meu amor Eu não sou mentiroso Aplica do charlatão Costumo aumentar um pouquinho O que é pra dar mais emoção Aplica nessa veia Aluga o meu ouvido Aplica nessa veia Aluga o meu ouvido Aplica nessa veia Aluga o meu ouvido Me apaixonei por você Agora estou nesta solidão Não foi culpa do amor Você se amassou do meu coração Onde eu vou encontrar Meu grande amor que foi embora Batiu sem nada a dizer O que é que eu faço agora? Olha amor Bota vários passos meus Desde quando eu te conheci A minha vida se perdeu Vem amor Aliviar essa paixão Vem me fazer feliz Vem me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem me fazer feliz Me tirar da solidão É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Me tirar da solidão Vem me fazer feliz Me tirar da solidão É o que eu sempre quis Me tirar da solidão Já vai dar da solidão Já vai dar da solidão Já vai dar da solidão Me apaixonei por você Agora estou nesta solidão Foi culpa do amor Você se amassou do meu coração Um dia eu vou encontrar Meu grande amor que foi embora Batiu sem nada a dizer O que é que eu faço agora? Olha amor Bota vários braços meus Desde quando eu te conheci A minha vida se perdeu Vem amor Vem amor Aliviar essa paixão Vem me fazer feliz Vem me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem me fazer feliz Me tirar da solidão É o que eu sempre quis Me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem me fazer feliz Me tirar da solidão É o que eu sempre quis Me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem me fazer feliz Me tirar da solidão É o que eu sempre quis Me tirar da solidão Me tirar da solidão Me tirar da solidão É o que eu sempre quis Volta Me tirar da solidão Me tirar da solidão É o que eu sempre quis Me tirar da solidão Se a dor tá quente Sua pele macia No meu corpo O seu cheiro ainda está Volta Volta Depressa Que meu corpo Ainda te chama Ainda existem As brasas acesas Em nossa cama Hoje só a lembrança Me maltrata Deixa em prato Volta correndo pros braços De quem Ainda te ama 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 Uma história de amor que aconteceu com a gente Duas vidas, uma flor e uma vaga semente De um amor que foi em vão, destruindo a vida De um pobre coração que virou ferida A jovem que eu amei, muito triste eu havia Um desespero sem poder, eu falava o que sentia E uma tarde foi assim que eu me encontrava Com a jovem que amei, aos beijos com rapaz estava Uma história de amor Virou um filme de terror da mocinha da janela Uma história e algo mais Eu sou um pobre rapaz que vivo pensando nela Um desespero eu fiquei, a ver os dois se abraçando Desesperado eu fiquei, mas fui me lamentando Da sorte que não era pra mim, que nunca era de estar Assim mesmo eu deixei a vida e o tempo passar Uma história de amor Virou um filme de terror da mocinha da janela Uma história e algo mais Eu sou um pobre rapaz que vivo pensando nela Uma história e algo mais Virou um filme de terror da mocinha da janela Uma história e algo mais Uma história e algo mais Eu sou um pobre rapaz que vivo pensando nela 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 Hoje à noite eu vou Te convidar para dançar Vou me intimidar Eu tenho que te conquistar Hoje à noite eu vou Te convidar para sair A pragem vai surgir Eu tenho que te conquistar Um passo pra lá Dois passos pra cá Um brega eu vou dançar Viajo na noite Sem pressa de um amanhã chegar Um passo pra lá Dois passos pra cá Um brega eu vou dançar Viajo na noite Sem pressa de um amanhã chegar Vou te dizer, te beijar Eu não faço mais Eu não sou capaz de suportar Você longe de mim vem me amar Hoje à noite eu vou Te convidar para dançar Eu vou me intimidar Eu tenho que te conquistar Hoje à noite eu vou Te convidar para sair A pragem vai surgir Eu tenho que te conquistar Um passo pra lá Dois passos pra cá Um brega eu vou dançar Viajo na noite Viajo na noite sem pressa De um amanhã chegar Um passo pra lá Dois passos pra cá Um brega eu vou dançar Viajo na noite sem pressa De um amanhã chegar Vou te dizer, te beijar Eu não faço mais Eu não sou capaz de suportar Você longe de mim vem me amar Vou te dizer, te beijar Eu não faço mais Eu não sou capaz de suportar Você longe de mim vem me amar Vou te dizer, te beijar Eu não faço mais Eu não sou capaz de suportar Você longe de mim vem me amar Vou te dizer, te beijar Eu não faço mais Eu estou muito cansado, peso na minha cabeça Nesses dez anos passados de coisas de vida Tinha um sonho, um sonho Eu estou apavorado por não poder falar palavras Nesses dez anos passados de brigas e brigas Mas eu acho tão bom Quero uma balada nova, falando de broto e de coisas assim De mal e de lua, de mim, de ti, num cara tão sentimental Quero uma balada nova, falando de broto e de coisas assim Do mal e de lua, de mim, de ti, num cara tão sentimental Quero a sessão de cinema na 5 pra levar a menina E trazer na saudade a camisa toda suja de batom Quero a sessão de cinema na 5 pra levar a menina E trazer na saudade a camisa toda suja de batom Quero uma balada nova, falando de broto e de coisas assim De mal e de lua, de mim, de ti, num cara tão sentimental Quero uma balada nova, falando de broto e de mim, de ti, num cara tão sentimental Quero a sessão de cinema na 5 pra levar a menina E trazer na saudade a camisa toda suja de batom Quero a sessão de cinema na 5 pra levar a menina E trazer na saudade a camisa toda suja de batom Quero a sessão de cinema na 5 pra levar a menina E trazer na saudade a camisa toda suja de batom